Mais uma ousa obra, Carlos, e um que é tão simples de fazer lá em casa que nós já vamos explicar, não é? Claro. Então, o que é que eu queria fazer aqui? Usar, vamos explicar como é que se podem usar beats ou frisos. Vocês gostam de chamar beats de remate, neste caso são frisos. São frisos que podem ser usados decorativamente ou para fazer remates. Basicamente, eu vou fazer as duas funções. Vamos usá-los decorativamente e para fazer um remate. Decorativamente, porque eu quero criar uma linha horizontal ao longo da sala que me ajuda a reforçar o efeito desta faixa azul. E ele vai também fazer a função de rematar a transição do azul para o branco, neste caso, e rematar o painel de papel de parede, porque eu quero ter dois beats, ou dois frisos, não um, mas dois, que fazem a sala toda à volta e que vão fazer a união a meio com os verticais que rematam o painel. É tão simples quanto isto. Quer dizer que a Ana, então, foi alohá, buscar estes beats, ou estes perfis, ou como quiser chamar, neste caso este tem 3 centímetros, não é? Mas existe com 1 centímetro, existe com 2, existe com mais largo, com 4 ou 5, penso eu, existem vários. Este é muito fininho, em madeira, também existem em PVC branco, mas eu queria pintá-los. Exatamente, ou seja... Ou seja, eu não quero usá-los na cor da madeira, quero usá-los em preto, para isso também trouxe da Robilac spray em preto, mate, portanto é tão simples como colocar os frisos todos lá fora e pintá-los. A Ana de facto, a edição é em tudo. Para começar, tenho que pintar isto, portanto eu não vou pintar isto depois de aplicado, ou seja, eu vou pintar no exterior isto, como é com spray, isso faz muita polarização, portanto eu não vou pintar cá dentro. Podia ser outra solução como pintar com uma tita de água normal, preta, também podia ser, e depois de pintar e secar, então vou utilizar esta bitola, sei se isso pode dizer, porque a Ana quer 4 centímetros e meio entre eles, não é? Portanto, esta madeirazinha também tem 4 centímetros e meio, é o ideal para fazer esta, porque é para a gente não estar a passar, acertamos o primeiro, mas o segundo depois é só em pôr este. No fundo vamos fazer dois frisos paralelos ao longo da sala toda, e isto serve-nos de distância, para medir a distância entre um e outro mais facilmente. Isto só para resumir, depois de estar sequinho, o que eu vou fazer é, com um prego líquido, aplicar na parede e para segurar, só para ter a certeza que fica bem seguro, um prego de aço fininho, de maneira que lhes fique tudo seguro. Carlos, para mim está perfeito, mãos à obra! 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 O que é isso?